E logo depois os peritos prestam depoimentos para a instrução do processo. O ex-militar Sirineu Carlos Letangue Silva, último réu acusado de participar do massacre do Carandiru, foi condenado a 624 anos de prisão em regime fechado pelo assassinato de 52 dos 111 mortos na casa de detenção de São Paulo. O repórter Dalai Solino tem as informações sobre a condenação. O júri terminou de madrugada Dalai. Boa tarde. É isso mesmo, Erika. Boa tarde. O julgamento começou ontem e terminou na madrugada de hoje. Em abril deste ano, 15 homens policiais e ex-policiais foram condenados em júri popular a 48 anos de prisão cada. Além destes, outros agentes já haviam sido condenados em três julgamentos anteriores. No total, 73 pessoas são consideradas culpadas pela morte de 77 presidiários. As penas variam de 96 a 624 anos de prisão, como é o caso do ex-PM Sirineu Letangue, condenado hoje. Todos recorreram da decisão da justiça em liberdade, exceto Letangue. Ele já está preso pela morte de seis travestis depois de ter participado do massacre. Erika? Obrigada, Dalai, pelas informações.